Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, canal Mário Venda de Fazenda de Sítio Mais uma vez estou aqui no Belo Jardim, aqui no Sítio Araçá, onde a terra é muito boa de água aqui O povo vive plantando aqui, vive de plantação de feijão, milho, coentro, alface, cebola, banana O banana aqui é bom aqui, mas todo tipo de fruta e verdura que você quiser plantar aqui nessa terra aqui dá Terra boa aqui, terra de água, terra maravilhosa aqui Aqui nós estamos na cidade de Belo Jardim, no estado de Pernambuco Estou aqui para mostrar um belíssimo sítio aqui, uma maravilha de sítio aqui, 4 hectares de terra Uma maravilha, na sequência aqui eu vou mostrar ele todinho para vocês Pronto meus amigos, minhas amigas, aqui nós estamos aqui num sítio Araçá aqui Sítio que é muito bom de água aqui, tem duas minas de água aqui É uma bananeira grande aqui, muita banana Pé de manga aqui, pé de goiaba, cana Banana tem demais aqui, pé de jaca, tem vários pés de fruta aqui, sabe E esse terreno aqui ele dá 4 hectares e meio aqui, ele pega 100 metros aqui de beira de estrada aqui Estrada é aqui, assim Só fica só 7 quilômetros da cidade, do centro da cidade de Belo Jardim Aproximadamente 7 quilômetros Terreno aqui, a maioria é quase todo cercado Só lá para cima que falta um pedacinho Um pedaço lá de cima, ele vai até lá em cima naquela chã lá de cima Terreno plano aqui, um pedaço muito grande plano aqui Dá para você fazer qualquer plantio de macaxeira, mandioca, batata Dá para criar bicho aqui, o capim aqui Os bichos já estão pastorando aqui já Pé de manga E é assim Aqui a cerca aqui está com quatro arame Tudo no quatro arame Tem três cercados separados Aqui Muito bom aqui o terreno Uma maravilha de terra aqui Nós temos aqui uma casa aqui A casa tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro Aqui, olha Estrada todinha aqui Aqui é a casa aqui Aqui é a casa Pega essa frente todinha aqui Todo cercadozinho aqui Pede se ligou ela aqui Bananeira aqui É muita banana mesmo Muita banana mesmo aqui Vamos tirar aqui Não sei quantos A quantidade de banana que ele tira aqui Por quinzena aqui Pronto, está tudo cercadinho A vila é aqui assim, até Muitos vizinhos aqui Tudo de gente boa aqui Pronto, aí chega até aqui no final Aqui Vamos dar uns cem metros aqui Terreno aqui Maravilha de terra aqui Não perca a oportunidade de poder Comprar esse terreno aqui Se você tem condições Venha para cá Venha para cá morar no Belo Jardim Sair dessa capital aí Que você que já está se aposentando Para se aposentar aí A chance é essa aqui Banana, muita banana aqui Casinha simples aqui Está precisando dar uma Pintadazinha Uma ajeitadazinha Aqui tem a sala aqui Sala Sala de janta aqui Aqui tem um quarto aqui Quarto até grande Aqui tem janelinha aqui Sala aqui O outro quarto aqui São dois quartos Sala Sala de janta Aqui é a cozinha aqui Olha, tem um fogãozinho aqui A lenha Você já economiza no lugar, né? Aqui é a janela aqui Maravilha aqui Você abrir de manhã aqui E ver Os passarinhos cantar aqui Banana, manga, abacate A vontade Olha Aqui é o sanitário aqui Sanitário Está meio escurinho Aqui Pronto Maravilha de terra É muita terra Quatro hectares e meio É muita terra mesmo Aqui E a vizinhança aqui Se você quiser fazer Uma casa mais afastada Você faz, né? Faz a casa mais afastada Lá para dentro Aqui, olha Banana à vontade aqui Olha Banana é aqui assim Desse jeito Banana Laranja Olha É de laranja Carregado Banana para todo lado aqui Pé de banana Tem pé de azeitona aqui Pé de azeitona Maravilha de terra A oportunidade é essa aí E você que mora fora Que quer comprar um sítio Que quer viver do sítio aqui A terra está aqui Só esperando você aqui Essa terra todinha aqui Terra boa para você Plantar Macaxeira Mandioca É Todo tipo de fruto Batata Inhame E aqui tem água aqui A terra é boa de água aqui A banana é assim A banana Olha os pés de banana Tudo desse jeito aqui Olha as bananeiras Banana, banana, banana Lotado de banana aqui Já tem essa parte aqui Que você já entra Aqui já ganhando Você já entra Quinzena aqui E você já vai Tirando as bananas E lucrando Vamos ver aí A entrada aqui Bananeira Bananeira aqui É desse jeito aqui A água está ali Tem aquele cercado ali também Tem pé de azeitona aqui Olha a água A água é desse jeito aí A água é desse jeito aí Olha Se você quiser uma água mais limpa aqui É só botar uns anéis aqui E pronto A água fica branquinha 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 Olha a água correndo aqui Aqui ó Aqui é desse jeito aí A água correndo aqui Tá vendo Tá vendo A água é desse jeito aqui Cheio, cheio, cheio E ainda aqui Ela Corrego aqui Ela derramando aqui Maravilha de terra Olha Pé de jaca Pé de caju Pé de azeitona aqui Tem outra mina d'água Mais pra frente aqui E a banana é assim São quatro hectares e meio Muita terra Terra Todo escriturado Documentação na mão É só ir no cartório E Fazer a procuração Pra Dar entrada na escritura Viu Só ir no cartório A dona aqui Faz a procuração Você No cartório E O pai dela E a mãe dela Já morreu Tá entendendo São quatro irmãos Mas todos Quatro irmãos Assim na procuração Quatro herdeiros Olha Aqui é assim A água Tá vendo Tem água Aqui A vontade É É o ano todo Aqui a água Aqui Assim desse jeito Olha A banana é desse jeito aqui Tem uma parte muito grande Já Toda situada de banana Aqui Toda situada de banana Aqui é a divisa aqui A vizinha aqui É a divisa Toda parte daqui tem água Todo canto aqui tem água Banana A vontade Aqui Desse jeito aqui Maravilha de terra Eu sei que tem Quer sair dessa correria Aí Desse corre-corre Desse Sair dessa depressão Aí Quiser vir morar no sítio Para fazer criação De galinha Bode Boi Fazer plantação Viver da agricultura A chance é essa aqui Vem A chance é essa daqui E uma terra dessa aqui É raridade É raridade Só quando acontece Negócio de morte Mesmo assim E O dono já tem Suas terras Aí Aqui ficou de herança Para quatro irmãos Mas todos os quatro Assim na documentação Todinha Vem E assim Aí Dessa cerca Para cá Para lá Ainda tem muita terra Muita terra Mesmo aqui Olha que maravilha Sabiá cantando Os pássaros cantando Olha É muita terra Você que quer criar Bode Oi Você que quer fazer Plantação Viver da agricultura A oportunidade É essa daqui A oportunidade é essa As mangas Tudo carregadinhas Maravilha É bom demais Você Que tem uma terra Dessa Você só vai Para a rua Se quiser Aqui você pode Plantar Macaxeira Batata Milho Feijão Mandioca Plantar o que quiser Criar galinha Capoeira Criar bode Criar cabra leiteira É uma maravilha Maravilha mesmo Olha É muita terra Muita terra Muita terra Muita terra Mesmo aqui São quatro hectares E meio Muita terra E A chance Para você Poder Ter uma terra Dessa aqui Maravilha Terreno Muito bom Espetacular Vamos aqui Criar umas vaquinhas Aqui É muita terra Muita terra Mesmo aqui Olha Para você ver A vizinhança Todinha aqui É tudo Vive Aqui É a cidade Do Belo Yardim Aqui É a cidade Que fornece Mais frutas E verduras Para a região Todinha aqui É desse jeito Aqui Para cá Ainda sobe Muito ainda Sobe muito Pé de caju Panga Seriguela Muita terra E ele vai lá Para cima Lá para cima Lá para cima Aqui Sobe muito Lá para cima Ainda tem terra Que soa ainda Muita terra Muita terra mesmo Aqui É assim O povo vive Quatro De covo Quento Alface Cebola Vizinhança Que fornece Para a cidade Para as cidades Vizinhas Aqui Todinha Para a cidade Maravilha Maravilha de terra Maravilha de terra Maravilha de terra O proprietário A terra tem registra É registrada no cartório Tudo Sem problema nenhum Aqui É assim A terra está aqui E a oportunidade O terreno todinho Plantar de macaxeira Quilo de macaxeira Está o que? Três reais Três reais Tem um vizinho Que tem um pé de macaxeira Deu quinze quilos O pé Quinze quilos Já pensou Você com Dez mil pé Aqui Plantado aqui Vinte mil pé Pronto Você Praticamente Vai pagar o terreno Ligeirinho Porque a macaxeira Aqui com seis meses Você já está Colhendo aqui Seis meses Você já tem Macaxeira Na panela E já tem a galinha Pronto Macaxeira com galinha Já Nascida aqui Na terra Aqui Então meus amigos A chance é essa aí Compartilhe Senta o dedo No like aí Nos ajuda A chegar E sair De todo mundo Todo mundo Graças a Deus O canal aí Já vai com Treze mil Inscritos aí Se inscreva no canal aí Se inscreva no canal Você aí Nos ajuda aí Nos ajuda Se Deus quiser aí Com a ajuda de vocês aí Com fé em Deus aí Logo, logo Nós vamos chegar A ganhar Aquele troféu De cem mil inscritos Estou precisando de vocês aí Você aí que vê aí Que está olhando aí Assistindo aí Se inscreva no canal aí Dê essa força para a gente aí Só tenho a agradecer De todo meu coração Para vocês aí Vocês aí que tem sítio Fazenda Chacras aí Que precisa vender aí Nós estamos aí Nós estamos aí Para fazer esse trabalho Para vocês aí Não percam essa chance não Porque o canal Já está Sendo seguido Em mais de 26 países Mais de 26 países Então com a ajuda De vocês aí Vamos chegar muito Mais longe aí Então é oportunidade De vocês que tem Uma terra para vender aí A gente ir fazer Esse trabalho Para vocês Filmar essa terra De vocês aí E vocês poderem Fazer um bom negócio aí Um cheiro no coração De todos E até a próxima Sim e o preço aqui O preço aqui É a maravilha aqui O preço aqui Terreno escriturado Todo legalizado Com resiste de imóvel Tudo aqui Sem problema nenhum Que todos A maioria dos terrenos Tem problema De 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 recibo De compra e venda Esse aqui não Esse aqui é Escritura É só ir no cartório Os quatro donos Fazem a procuração Para você Você dá entrada Na escritura Já vai sair no seu nome Então Um cheiro no coração De todos E o preço aqui O preço é só 90 mil reais 90 mil reais É um preço Maravilhoso Porque aqui é Quatro hectares e meio Muita terra E a chance De você ter Essa terra é agora Um cheiro no coração De todos E até a próxima Valeu